Para quem não conhece o cenário do esporte, vai acabar conhecendo, porque está crescendo de uma maneira absurda. A parte da comunidade que acompanha o esporte eletrônico aqui, que está sempre comunicando na rede social, a gente tem um contato direto com os jogadores, é uma coisa bem comum da gente ver até. Eu não vejo isso acontecendo muito em outros esportes eletrônicos. Não basta só entregar um grande produto para quem está assistindo e para quem vem aqui, isso é uma porcaria. Desde a chegada do cara até quando ele senta na posição dele, tudo isso tem que estar funcionando de uma maneira perfeita. Não é só a gente que gosta do presencial, o público gosta do presencial, os jogadores querem jogar em LAN, querem sentir aquela energia, aquela vibração. Um espetáculo, um palco maravilhoso, uma grande final. Estou muito raivado pelo evento, na mais da arena, cara, vai virar espetacular. Mídia Day, a gente fala o Mídia Day, mas é o Mídia Week, é uma semana que a gente grava com todos os times, dois times por dia, e é uma correria danada. Então durante quatro horas do dia a gente fica com os times aqui e a gente produz todo o material gráfico que vai ser utilizado dentro da transmissão. Então a gente tira foto com os jogadores, a gente faz vídeo para produzir os conteúdos que vão no pré-show e também antes das partidas. A gente faz entrevistas com os jogadores e isso também abastece os nossos conteúdos de transmissão, além de material em croma, que é para fazer os recortes de arte, escalação, vinheta de vitória. Tudo isso é feito durante essa semana e é fundamental. Sem esse Mídia Day a gente não teria conteúdo e qualidade o suficiente para rodar uma transmissão com esses efeitos gráficos e com essa excelência visual. Mídia Day, eu ajudo lá na coordenação da direção dos jogadores, né? Então eu tento o máximo soltar os jogadores para poder deixar eles o máximo confortável possível com a situação, porque muitas das vezes o jogador entra na lente e trava. Aí minha função é na real auxiliar ele com sua dificuldade e tal, Então a gente vai meio que tirando essa atenção deles e deixando eles livres e eles se soltando. De vez em quando chega uma galera que está meio cansada, assim, sabe? Tipo, acordar cedo e tal. Eu tento o máximo ser um pouco mais... ser agradável com a pessoa, tá ligado? Tipo, tratar bem mesmo assim, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando lá, né? Enfim. Mas sempre tem, cara, dificuldade assim de conduzir, porque a galera tem uma... Como eu falei, né? A galera tem uma extrema dificuldade na hora que você põe a câmera no rosto da pessoa, que só trava. Até o pessoal do próprio time dá uma ajudada, tá ligado? A galera começa a dar risada, ele vai dando risada junta. O Rainbow Six, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa com aspectos táticos e a diferença para os outros jogos de tiro é que o ambiente, ele é moldável. Você destrói paredes e isso muda completamente a dinâmica do jogo. O R6 competitivo funciona da seguinte maneira. São duas equipes de cinco jogadores para cada lado, ataque contra defesa em rounds com um tempo determinado. O lado ofensivo precisa plantar um desativador e desarmar a bomba adversária antes que seus minutos se esgotem. Já a defesa tem que anular os inimigos e joga com o tempo ao seu favor. O round termina quando um dos lados conclui seu objetivo, ou todos os jogadores do time rival são eliminados. Em uma partida clássica do Brasileirão, sai vitorioso quem vencer os sete rounds. Além da habilidade, é preciso também estratégia no Rainbow Six. São diversas escolhas de personagens, ou melhor, operadores com especialidades únicas. E a escolha é determinante para o desfecho dos enfrentamentos. Cara, a gente tem uma região mais forte, né? A mais forte, eu diria. Tecnicamente, o brasileiro tem um nível muito alto, né? Acho que já na skill mecânica pura, assim, de trocação, o brasileiro tem essa pegada. Não sei, para mim tem uma analogia ali, tem alguma coisa que dá para você fazer, talvez, de comparação com a habilidade do jogador de futebol. Que é fazer o lance bonito, que é, tipo, literalmente traduzir isso para um FPS é na bala, na movimentação, sabe? A gente tem uma molecada muito doida, maluca, entendeu? Então, a gente provou isso no Six Invitational, tanto do ano passado também, que a gente foi vice, mas esse ano a gente foi campeão, né? Ativemos uma grande final brasileira, da Liquid contra a Nip. Vai no 2x1 agora, Palu, ameaça, vai para o plant. Será que consegue? Tem a C4. Tem a C4. Pegou. Destruída com sucesso. Vai para a briga. O Palu garante um round, a Ninjas e Pijamas é a grande campeã do Six Invitational. Pode comemorar, pode se emocionar. No Major, pô, não tem nem o que falar, né? No Major México, o K2A, tava ali, tava ali, pra passar tinha que fazer milagre e fez. Então, a gente tem, a nossa região é muito forte, sabe? Ela é muito, não por ter, enfim, muitos jovens, isso não, às vezes não, não nem nada, mas é uma força de vontade, sabe? É querer, é gostar do jogo, é jogar com amor e tudo mais. E isso traduz numa vontade, num lance, assim, de jogar com uma garra que é diferente. Quando você vê o jogador brasileiro jogando, você sabe que tem esse brilho a mais, né? Com essa janela de transferências que a gente teve agora para o terceiro split, né, do Brasileirão, muita coisa mudou. Tiveram mudanças muito drásticas, né? Por exemplo, na Liquid, saiu o Sexy Moringa, que já fazia uma história, né? Sexy tava desde o começo na Liquid, assim, que chegou aqui no Brasil. Pô, Moringa nem se fala. Então, assim, a galera tá trazendo uma gurizada nova que pode impulsionar, né? Pode impulsionar e fazer um terceiro turno totalmente diferente. O Brasileirão de Rainbow Six Siege conta com 10 times na primeira divisão. Primeiro, eles disputam três turnos em um sistema de pontos corridos. Depois de cada equipe jogar os seus 27 confrontos, os seis primeiros classificados vão para a fase eliminatória. O primeiro e o segundo colocado vão direto para as semifinais. Os outros se enfrentam nas quartas de final. Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos! Imagens maravilhosas de São Paulo, onde a competitividade está valendo, meu amigo. Campeonato Brasileiro começando agora, terceiro turno, dando pontapé inicial. Ganhamos o mundo, ganhamos o Invitation, mas o Brasileirão não tem nada definido. Tem muita coisa em jogo. Já começar naquele jeito, né? Acho que era o jogo que eu mais estava ansioso, ou para fazer ou para assistir. Realmente, liquidinho. NBR contra Black Dragon 1 versus W7M. Olha essa varada! Com cinco segundinhos, como é que fica? Aí o alemão e espera o momento certo. Olha o cons, mas o VNX para com a festa. Ele não viu. Fez a passagem muito rápido, acabou não enxergando. E agora sobrando N contra dois jogadores. Toma, ia, 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 ele pega! Vai conseguir, estava ali no pixel certo. 2x2 agora! Como é que fica a situação? Estamos de capitão, mas hoje começa a definição. Quem vai levantar o título do Brasileirão de Rainbow Six? E a gente começa então com o MIBR contra a equipe da Team 1. Quatro times disputarão as quartas de final do BR-6. Os duelos determinam quem enfrentará a Liquid e a Phase Clan nas semifinais. O primeiro jogo das quartas é do MIBR contra a Team 1. O segundo jogo fica entre FURIA e NIP. O Major Brasil não teve vida fácil em 2021, ficando fora dos majors do México e da Suécia. Além disso, a equipe terminou a primeira fase do Brasileirão com apenas 41 pontos, se classificando em sexto lugar, no limite para chegar na fase dos playoffs. Durante a campanha, um dos seus principais jogadores, Felipoques, se afastou do time por um longo período devido a uma lesão no ombro. Recentemente, o Felipoques, o nosso player, teve um mau jeito no ombro e ele foi para o hospital. E hoje nós estaremos estreando o segundo split do Brasileirão com mais um desfalque. Mas seu retorno trouxe otimismo. E essa última chance do MIBR conseguir levantar algum troféu nesta temporada. A Team 1, por sua vez, quer encerrar seu ano mágico em alto. Depois da conquista memorável no Six Major do México, Alemão, Lagunes e companhia buscam se firmar no cenário nacional. Apesar de recente, a organização demonstra o potencial para voos altíssimos. E chegar mais perto de conquistar o troféu do Campeonato Brasileiro é o objetivo agora. Vamos que vamos! Jogo na tela valendo para vocês! Team 1 vs MIBR! Primeiro mapa, a chalé! E está ao vivo o Rainbow Six! Essa é a oportunidade que estava esperando a Team 1! São três eliminações que trazem a abertura de bomba e o Levin dando bala para cima do Felipoques! Fecha o round! Fecha a primeira metade em vantagem! Team 1, 4x2! E que chega com qualidade Redux também! E agora o KDS sozinho no mundo! Levou o primeiro, mas a marcação do Redux! Partida empatada, senhoras e senhores! Agora vem o Levin fazendo a abertura! Chega para ação do Lukic também e está no ângulo fechado! Mantendo o posicionamento! Nesk já foi encontrado! Vai forçar o round dação do Levin! Já pegou mais um! E o Raps para fechar o round! Hoje contra o Tion é vitória! Já acostumado a jogar contra eles! Eles morrem de medo da gente porque eles copiaram nosso estilo de jogo, então tranquilo! Vem o segundo mapa entre a equipe da Team 1! Contra o MBR! Vamos que vamos! Recebeu a C4 do Lagones! Caiu na frente do Fouls e escapa com sucesso! Dessa vez, ainda sete drones em campo! Bastante informação ainda! A gente tem que ficar de olho no Felipoques e no KID! São dois jogadores que fazem a diferença lá naquele time lá! E agora no empate individual, o Felipoques! Vamos ver quem leva! Vem para cima o Felipoques! Lagones vai ganhando tempo! De um lado para o outro! Tentou! Tentou aparecer! Vai escapando! Tem smoke ali pela frente! O Felipoques faz o avanço! Não viu! Olha só! Redux sofreu pressão! Levou o primeiro, o segundo não! Acaba caindo! 6x6 partindo! Empatado! O que é isso, Vicky? Overtime! A Team One segue viva! Vamos ver o que acontece agora, Lagones! Vai tentando buscar o combate! Chega aí para cima o Rats! Para finalizar! Festa na favela! É festa do MIBR! Passa para a próxima fase! Conseguimos aí a primeira vitória! Agora amanhã, outro grande passo, né? Contra a Liquid! E vamos que vamos, né? Com o MIBR fechando o primeiro jogo da Semis, FURIA e NIPI violam para saber quem enfrentará a FaZe Clan! Apesar das mãos vazias, os Panteras disputaram todos os campeonatos internacionais de 2021! A experiência pode ajudar nos playoffs do BR6, torneio no qual a equipe fez boa campanha, terminando em quarto lugar! Uma das esperanças da Line é Diogo Lima, o jovem Fantasy, conhecido como Pitbull, é uma máquina no Rainbow Six. Campeã do Invitational e vice do último Major, a Ninjas e Pijamas sempre chega longe. Conhecida por sua solidez nas decisões, o BR6 é o título que falta na galeria de troféus da organização. Para esse confronto, certamente a NIPI vai querer olhar para o retrospecto. Nos últimos 5 duelos entre as duas equipes, os Ninjas venceram 4 e os Panteras somente 1. Mesmo assim, se o favoritismo existe, ele é mínimo e qualquer um dos times pode ficar pelo caminho se vacilar. Vamos que vamos! Jogo na tela para vocês! Ninjas e Pijamas contra a Fúria! É um olhando e esperando o erro do outro! Com 38 segundos, agora quem será que vai conseguir levar? Muzi esperto demais! O Gastónico atrapalha tudo! Pissak sofre pressão! Mas o Prefire do Pino garante! Mais um round! Sobra apenas o Lenda que vai tentar neutralizar por baixo! Mas olha o que acontece! Ele olha o jogador na frente! Não conseguiu enxergar! Vai para a batalha agora no trocação na vertical! E consegue garantir o round! E a NIPI retalha! Vem de C4! Nossa, que tijolada! Tijolada e o Pino ainda pega mais uma! É o 3K dele! Impressionante! Rari! Ninjas e Pijamas! 1 a 0 nessas quartas de final! Vamos para o segundo mapa então! Mapa Banco! Pode ser o último mapa! Tem que ficar de olho agora a Fúria! Sobra apenas o Raiz Vivo contra 4 jogadores da Ninjas e Pijamas! A NIPI vai começar na frente, né, Thalha? Será? Não tem combo, né? Está completamente dominado e o Muzi já sabe! O Muzi já sabe! Vamos que vamos! 2 a 0! Ninjas e Pijamas contra a Fúria! Começa confortável aqui no game do banco, a NIPI! Nesses segundos finais não tem muito o que fazer! O Lenda está completamente acuado contra 3 jogadores! E o Muzi fecha na pistoleta! Vem o Júlio agora! Caiu no Capcom! O X no final e o Júlio leva! Meus amigos, que round inusitado! Ninjas e Pijamas classificada! Não teve muita comemoração porque acho que a partida foram dois mapas de boa, né? Mas tranquilo, 7 a 1, 7 a 3. Mas a gente está bem ansioso para a partida de manhã, ter o rematch aí da final, né? 4 times sobreviveram até as semis e apenas 2 chegaram na final da maior competição nacional de Rainbow Six. Team Liquid, Basic Flan, IBR e NIPI são as equipes remanescentes e todos tinham com chances reais de levantar o último grande troféu da temporada. Uma das organizações mais tradicionais da história dos esportes, a Liquid carimbou sua passagem para o mata-mata com o primeiro lugar na classificação geral do BR-6. Campeã do torneio em 2019, a equipe teve grandes mudanças em sua line no decorrer de 2021. Agora, a Cavalaria busca o inédito bicampeonato do Brasileirão. No último duelo antes da final, o adversário é o MBR, outro time que possui chances de conseguir seu segundo título nacional. É hora do show! A primeira semifinal! Liquid na ataque, MIBR na defesa, Alessudo na voz, intacte nos comentários, band de operadores na área. Vamos que vamos! Daqui sai o primeiro finalista. SMG Sinistra, PSK Procura! E o Fouse é o herói do round! Pra começar bem demais, o MIBR faz 1x0. E o Raps, mais uma vez, granada na mão. Já lançou, opa! Ó, pescou dois! Triple kill dele! Nossa, olha a vida! Pouquíssima vida, granada e o Palu! Na dosada, traz a vitória! 6x5, a Liquid pode fechar na próxima rodada! Raps foi... Um segundo no relógio, abertura! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! PSK pegou! Jogou demais, demais, demais! E a Liquid leva o primeiro mapa! Será que a Liquid classifica pra grande final do BR6 com público? É, meus amigos, é dia 4! O MIBR vai lutar pra tentar chegar lá! Lukid circulando, tenta achar a posição do jogador! 4v3! A vantagem numérica é da equipe do MIBR, o Nesk já viu passar. Nesk circula, procura, tem o Prefire do outro lado! O MIBR empurra pro... Overdive! Vai tentar defusar! É agora! 3 segundos! Minha Nossa Senhora pegou! Vamos para o Mapa Café! O MIBR vive no BR6! Cara, principalmente no litoral, velho, 8x7 ali, eu falei, pelo amor de Deus, acaba logo isso, velho. Eu não aguento mais, né? Não acabava nunca! Era os áudios assim que era só o round 1x1, era só o round 2x1, nossa, não aguentava mais aquilo, velho. Pode crer. Mas vamos logo pro café, a gente resolve lá e já era, velho. É muito difícil, cara. Pra quem tá jogando, é... Pra quem tá jogando, um round, cara, é uma eternidade, velho. No primeiro mapa, deu Liquid. No segundo mapa, deu MIBR. É nesse mapa Café Dostoiévski que nós vamos decidir quem vai ser o primeiro finalista do BR6 2021! Balu tentando fazer a entrada, Felipox cai incapacitado e a Liquid fecha com a rodada perfeita! Nice! Nesk faz mais uma, é só o Felipox, ele derruba o primeiro, vai tentar pegar o segundo e o Nesk! Carimba a vaga da cavalaria na final do BR6 2021! Cara, a gente não tem essa questão de preferir quem a gente quer pegar, porque, cara, quem quer ser campeão tem que jogar com qualquer time, né? Quem quer ser campeão. Um encontro de dois dos melhores times do mundo em 2021. Não é um exagero, é um fato. A última semifinal coloca frente a frente a campeã do Invitational, a NIP, contra a campeã do Major da Suécia, a Faze Club. Detentora do último Mundial do R6, a Faze fez uma campanha praticamente impecável nos três turnos do Brasileirão. Além disso, venceu também a Copa Elite Six, a Libertadores do R6. Nos playoffs, a missão é superar os ninjas, em busca de colocar para fora o grito de campeão entalado na garganta após o vice em 2019. 10 segundinhos, tenta trocar o Kamikaze ainda, mas agora tá no chão, porque o Souls veio para a cobrança do Refrague e o Cyber fecha o mapa! 1 a 0, Faze! Vamos para o segundo mapa, pode ser o último mapa dessa semifinal, Retalha! O Bullet nos últimos segundos não tem muito o que fazer, tá completamente aquado, são quatro jogadores ainda. Ele tenta buscar na direita, é a triple kill do Bullet! Consegue ainda o segundo, será impressionante, mas o Júlio fecha o round! O mapa clube é da ninjas e pijamas, 1 a 1, tudo igual! Mansão, como o Iki disse, a Nip venceu todos os confrontos aí da Faze nesse Mansão, seria hoje o dia que Faze quebra a maldição do Mansão. Vai fazendo a rotação, o Astro vai ser neutralizado, o Pino leva mais uma, match point da ninjas e pijamas, Júlio pega o Astro, Cyber devolve, Kamikaze leva o round, é a grande e classificada, ninjas e pijamas! Estamos felizes por ter buscado aí, pelo menos a gente não saiu com essas duas derrotas seguidas, agora estamos empatando aí, vamos ver. Bom, o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six, sem puxar a sardinha pelo lado, é na minha opinião o maior campeonato nacional de Rainbow Six do mundo e o nosso objetivo é fazer um grande show, eu me espelho NFL, NBA, UFC. Cara, eu acho que a dificuldade maior de fazer um evento como é a final do Brasileirão de Rainbow Six numa pandemia, eu acho que é o desafio que a gente encontra em realmente estar passando por esse momento, porque a gente vai precisar, claro, tomar todas as medidas para que as pessoas se sintam seguras aqui e não aconteça nenhum tipo de problema, então acho que esse agravante de ter que controlar de certa forma as pessoas, ter que controlar alguns acessos e número de pessoas, eu acho que acaba sendo o grande desafio. O planejamento começou quando a gente fez o contrato com a Max, a gente trouxe os parceiros de broadcasting, de TI, de cenário principalmente e agora de evento, para quando a gente fosse estrear, isso foi se postergando ao longo desses dois anos de pandemia. Quando a gente teve o sinal verde, que todos estavam vacinados, a gente podia cumprir os protocolos impostos pelo Ministério da Saúde, Anvisa, a gente planejou isso aqui em no máximo dois meses, a gente tem uma linha do tempo de dois meses que a gente começou a estipular os dias, para cada dia fazer um pedacinho desse quebra-cabeça, um pedacinho dessa construção, desse muro, que agora está chegando no fim. O volume de equipamento utilizado em uma produção dessa é de enlouquecer. Foram três caminhões de equipamento entre cenário, luz, cabos chegando aqui, então se eu for estimar em peso, eu não sei dizer o quanto de peso, mas são toneladas. Cara, o presencial nessa arena eu acho que tem tons mais especiais, eu acho que porque desde o começo a Max Arena foi um palco muito importante para a história do Rainbow Six, a gente teve duas BGLs acontecendo aqui, a gente teve uma Pro League acontecendo aqui, a gente teve final de Elite Six lá em 2016 acontecendo aqui, então eu acho que no fim das contas acaba sendo um retorno para nossas origens, como eu falei de recomeço, eu acho que tudo isso conflui para ser esse nosso grande recomeço. A arena está linda e voltar para onde o CIG iniciou aqui no Brasil é muito bom, tem uma carga emocional gigantesca junto com a torcida, com todo mundo que está vibrando, todo mundo que está torcendo pelos times, então é o melhor momento possível. Eu nunca vim, é a primeira vez e tal, eu olhei uma sorte lá dentro, eu acho que vai ser doideira, hein? Ah, um show, um show porque só pela produção aqui você já dá para ver que vai ser uma coisa de cima. A saudade era muito grande, muito grande mesmo. Trabalhar de forma remota é algo que a gente consegue fazer e consegue fazer com competência, mas quando a gente está trabalhando de uma forma presencial, tendo os jogadores à disposição, tendo todo esse cenário maravilhoso à disposição, é aí que a gente consegue crescer e fazer conteúdos maravilhosos para a comunidade assistir. O público de Esportes Eletronics é um público fascinante, é um público que vibra, é um público que acompanha, é um público que entende, é um público que sentia a falta disso, desse clima, isso é legal, o barulho do bateco, isso faz uma grande diferença e o público estava precisando disso, todo esse staff que trabalha estava precisando disso. Eu me emociono e é difícil conseguir isso e a gente vai conseguir, porque ver as pessoas trabalhando, ver as pessoas produzindo para esse público é muito importante. E aí os jogadores da Liquid, todo mundo descendo e chegando na arena. Essa final contra a NIP a gente tem essa questão da revanche e tal, só que naquela época do Invitation, quando a gente enfrentou eles na final, o time tinha acabado de jogar uma semis contra uma MIBR que vinha muito forte, a gente estava totalmente esgotados fisicamente e psicologicamente, claro, a gente queria muito ganhar, foi até o último mapa, foi um super jogo, nada, né? Poder tirar aquele brilho daquele jogo. Mas eu acho que essa final agora tem a line nova, obviamente, só que o fator principal é a torcida. Essa galera toda presente aqui que vai fazer a diferença, vai trazer aquela energia que a gente tanto precisa para buscar, se a gente está perdendo um round ou algum mapa, essa galera vai trazer a gente de volta, tenho certeza disso. A gente preparou algumas coisas especiais, principalmente contra o Psycle e o Pino, acho que são jogadores chaves do time da NIP, para uma final tão importante como essa, porque sabe como é o GL, vai ter a parte da coordenação, e o Pino é aquele cara que quer fazer a jogada, que faz a diferença no round. Eu espero que a gente consiga essa aí com essa vitória, agora só resta esse desafio para encerrar o one aí que a gente sabe que está abriu, né? E aí vem o time da NIP, que é o campeão do Six Invitational. Eu quero muito ganhar o BR6 hoje, porque vai ser o primeiro campeonato com a volta de torcida depois de muitos anos, e eu acho que vai ser o campeonato mais importante do ano, apesar dos outros serem tão grandes. Como se vai ser em torcida aí, é um público brasileiro, eu quero muito ganhar, muito, muito ganhar, então eu acho que é por isso, é pelo público mesmo. Com certeza vai ser um jogo difícil, tudo depende, eu acho que, de quem se manter mais calmo, porque querendo um psicológico, vai contar muito que um torcido é outro jogo. A gente sabe que eles têm dois jogadores novos lá, que acho que nunca nem jogaram lá, então é uma coisa que a gente pode usar ao nosso favor. Mas com certeza, a Líquid é sempre um time muito forte, o Palo e o Nesca ali, são jogadores que sempre desempenham muito bem lá, são bem constantes, então eu acho que é praticamente impossível dizer que vai ser um jogo fácil. Com certeza vai ser um jogo difícil, mas eu espero que a gente saia com a vitória aí. Acredito que a pressão fica do lado deles sim, até porque a gente já conquistou bastante coisa esse ano, então pra gente é só mais um campeonato. E aí E aí O bagulho tá muito louco! Diretamente de São Paulo, tempo do eSport, Max Arena, a final, a final, papai, do Brasileirão de Rainbow Six. Seguinte, ó, uma puta jornada a gente chegar até aqui, eu acho que assim, acima de qualquer coisa, a situação agora é a gente tá com a cabeça presente, limpando frustrações, limpando outras paradas que não ajudam a gente. Cara, independente de resultado, o resultado ele é consequência de um processo, então a gente focar nesse processo, ter a calma de conseguir executar as coisas passo a passo, comunicar, é, esperar o timing certo das coisas e agir sinceramente. Let's go Liquid! Liquid, lógico! Meu coração é verde e preto, hoje eu sonhei. Oi, tudo bom? Meu nome é Vitor e eu acho que hoje vai dar três a do E-Sport, com bastante emoções. Oi, eu sou a Ana, eu acho que hoje vai dar três a do E-Sport com bastante emoções. Oi, eu sou a Ana, eu acho que hoje vai dar três a do E-Sport, com muita emoção com o E-Sport. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Qual o que vai fazer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí Julio Pino Pisaico Camikaze e o Mouze! Kenip não gritou! Vão os dois e católicos! No plano dentro dessa arena, eles que tem uma história gigantesca! Eu já estou ouvindo o galope! Eu já estou ouvindo a sensação! Eu já estou sentindo! Ti... Líquid! Palu! Resete! Esqui! Mesqui! Persica! São eles! Team Líquid! Meu Deus do céu! Tchau! 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 E na defesa, Mip no atalho! X1 pra decidir, Júlio de um lado, passou por ele a bola! Pelo outro lado é 5v1, antes do ativador pode rolar e vem o Nesk! Tripou o kill dele! É o v1 agora, quem será que leva? Vai começar a fazer o plant, vamos ver! Plant desativador rolando, o pino tentando avançar, não sabe da posição, na rotação, se segura o PSK Reclua, traz o pixel, olha a visão e o pino! Tripou o kill do ninja! Puxa a vitória, a equipe da Nip tem o Bepoint em Tati! Pegaram vários jogadores da Liquid ali fora de posição e a Nip fez um ótimo trabalho aí nessa primeira metade! Mano, atenção! A gente tem que melhorar a nossa comunicação, o nosso árbitro foi ok, dá pra melhorar ainda! Melhorando essa comunicação, a gente vai por toda sua atendida! Pra pegar a eliminação, o Nesk pegou o Júlio e agora o Kamikaze vai tomar de lado! Primeiro ponto! Vai pra cavalaria, sai na frente, 1 a 0, Vicky! Vamos ver o que acontece, Kamikaze vai tentando fazer a abertura, toma de lado! É do Reset! A Liquid marca mais um! Let's go Liquid! Let's go Liquid! Persica pegou, mas na sequência aí já teve a vingança, o Psyko leva a melhor e o Musi pra fechar o round! Faz a marcação, o Psyko também veio pra buscar o redomínio ao Nesk mais uma vez! E o Reset! Fecha o round! Vinte, papo aqui nesse round! Ponto da Link de 4 a 1 no placar, tá no chão! Agora o Esk sozinho contra 5 jogadores! O plant vai acontecendo! Enquanto o Esk faz a movimentação, Musi! Chega na cola, Psyko abatiu, ponto! Vai pra Nip, 6 a 3! Faltam 3 ainda pro Nip! Aparece! Leva a melhor! Tira ali mais um, o Esk também! É o abate e olha o Nesk! Fecha o mapa pra Liquid! Empata essa série! Tá tudo igual! Empatado um a um! Faz barulho e torcida da Liquid! Fugiii! Gente, primeiro mapa deu! O que que aconteceu no segundo mapa, mano? Ah, é pique deles, né? Então a gente vai ter ainda mais 3, 4 mapas aí pra série, então tá tranquilo. Mais 3 mapinhas aí, a gente entra nesse banco. Tá de boa! Rapaziada, relaxa que o resto é tudo nosso! Vamos fechar essa série aqui, vamo! São a nossa dupla aqui, se despede do BR6 e muito obrigado, dona Victoria! É isso aí, né mano? É isso, Carpão, muito obrigado! Mas ó, antes de nos despedirmos, eu quero chamar a atenção aí da torcida que tá na Arena pra um momento especial aqui, porque eu tenho uma pessoa muito importante que tá na plateia aí assistindo, que é minha querida Digníssima, e neste momento eu queria saber, inclusive estou indo pra Arena agora nesse momento pra saber a resposta, se ela aceita casar comigo. Então por favor, faça barulho aqui, porque ó, vou pra Arena pra saber a resposta aí, gente! O que é 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 o que é? Vamos, vamos que vamos! Vamos pro terceiro mapa, mapa-banco! Choveu na tela pra vocês! Snip contra Liquid! Fazer de bande de operadores! Quem sai quem fica e eu quero muito barulho, Max! O Nesk vem com a dupla eliminação, o kamikaze Agora com pouquíssima vida, Retalha. Contra quatro jogadores, ele ainda consegue pegar uma, mas o Nesk na Triple Kill, fecha a rodada para a Liquid. Muito dano, o West consegue deitar junto com o BSK. Leva o mapa. Liquid, 2x1 contra Ninjas e Pijama. A balaria é inimiga das estatísticas. Jogo na tela pra vocês! Mapa Vila! Liquid contra Ninjas e Pijama! Pode ser o último mapa dessa final do Brasileirão de Rainbow Six! Pê se cabe pro avanço, pra tentar buscar mais uma. Olha a bala que ele manda! Muzi pela smoke! Baloo! Garante mais um round! Será que pega? Impressionante! Olha o que o West vem! Olha o funk que esse garoto fez, Retalha! Pra varar, nos quatro segundos, o Pino sozinho! Baloo leva o round! Pino bota a mão na cabeça! Momento de preocupação! Pra Ninjas e Pijama, Retalha! 5x2 Liquid! Vem agora pro segundo! Impressionante o Razer! 2x2! Olha o 2x1! Momento de final de jogo! Quem será que leva agora, Retalha? Julio sozinho contra dois jogadores! Dramática a situação dele! Ele vai procurando ainda o jogador da parte inferior! Ele não sabe onde se encontra! Só vê muito dano! Ainda assim ele vai pro Memorial! Já sabe a grande posição! PSK! Leva o round! A G Liquid é a grande campeã da final do Campeonato Brasileiro de 2021 do Rainbow Six! Vamos que vamos! A torcida da G Liquid foi o 6º player pra gente! A cada round, a cada drone que a gente quebrava era uma vibração! A gente tem um trabalho e dedicação como palavra-chave aqui na G Liquid! Música Esse tipo foi pra eles! Todo mundo tava aqui apoiando a gente! Eles não sabem a força que eles têm! Música Música Esse aqui foi o primeiro passo, né? Basics E! Ano que vem a gente começa com o YM, que é a nossa meta principal! Se tudo der certo, campeão do YM! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau